Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Então, hoje, segunda-feira, reinício de atividade depois de um feiradão aqui no Brasil, um feiradão emendado, quinta-feira foi feirado em Corpus Christi, pessoas emendam com a sexta, embora bolsas tenham funcionado, e hoje tudo volta ao normal. E a gente começa o programa desta segunda-feira, inicialmente pelo mercado financeiro, dólar operando com alta, pequena, agora nesse início de tarde, 0,2%, 5,04 reais. A cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3, praticamente estável, sem alterações, pelo menos, por enquanto. Lá fora, bolsas de valores, índice Dow Jones na Bolsa de Nova Iorque, com queda de 0,2%, agora há pouco. Índice DAX da Bolsa de Frankfurt estável. Xangai, na China, fechou em leve alta, de 0,2%. Petróleo operando em queda nesse início de tarde, 0,7% em Nova Iorque, o WTI, 0,7% também em Londres, o tipo Brent. Esse aqui superou na semana passada a casa dos 70 dólares. O barril está agora um pouco acima de 71 dólares no mercado do Brent em Londres, que é referência aqui para o mercado brasileiro e internacional. Ouro operando com leve alta, de 0,2%, 1,895 dólares a onça trói. Soja e milho subindo na Bolsa de Chicago. Soja com alta de 1,3%, mas já chegou a subir mais de 2, quase 3% no início dos negócios do dia. Tem uma arrefecida agora, mas segue firme. 1,3% acima de sexta-feira. Milho também sobe, milho oscilando bastante. Chegou a subir mais de 3% também. Agora, mercado um pouco mais calmo, com alta de 0,1%. Pouca coisa, quase estável. Trigo caindo 0,1% e arroz 0,2%. Isso, Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova Iorque, o algodão está em alta, 0,4%. Suco de laranja também sobe bastante, já por vários dias consecutivos. O mercado, aparentemente, apostando aqui, já antecipando a época, o período dos furacões lá na Flórida, está bem longe ainda. Mas, de qualquer forma, parece que esse é um dos argumentos aqui, por essas altas sequenciais aqui nos últimos dias. Hoje, 2,1%, que não é pouca coisa. Ainda em Nova Iorque, o café arábico caindo 1,1%. Uma correção forte aqui do Arábico, que subiu bastante semana passada. Açúcar caiu 1,9%, açúcar bruto. E o cacau também, perdendo 1,7%. Isso, por enquanto. Com pouco, a gente dá mais uma conferida. E conferimos aqui também nosso mercado físico aqui no interior do Brasil. Refetindo ainda o comportamento de sexta-feira no mercado internacional. E também do câmbio. Mas, antes disso, vamos dar uma conferida de um assunto que está mexendo com os preços. Especialmente da soja e do milho nesta segunda-feira. Preocupação ainda e novamente com o clima nos Estados Unidos. Parece que a situação lá não está muito boa. Não sei se é generalizada. E tem previsão de que continue com o tempo seco também para junho. Mas quem vai nos contar um pouco mais, com mais detalhes sobre isso, é o agrometrológico Marco Antônio dos Santos. Nosso parceiro aqui das segundas-feiras, aqui no Agrimercado. Ele que é da Rural Clima. Marco Antônio dos Santos, muito boa tarde. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Agrimercado. Marco Antônio, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Faz sentido essa preocupação tão grande assim com o clima? O mercado hoje explodiu de manhã. Agora deu uma acalmada. Não sei se houve alguma notícia nova que melhorou. o fator climático lá que está por trás dessa valorização expressiva que a gente viu nesse início de semana no mercado de grãos, especialmente no caso da soja e do milho. Muito boa tarde, Marco Antônio. Vamos começar a nossa análise justamente pelos Estados Unidos, que é o que está preocupando nesse momento em termos climáticos. Muito boa tarde, Marco Antônio. Olha a situação por lá. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Silmar, é o seguinte. Eu acho que um dos motivos que levou esse aumento hoje nas bolsas, eu acompanhei a abertura, foi todas aquelas notícias de uma seca terrível nos Estados Unidos, uma seca da DEC, uns falaram que vai ser uma das maiores secas dos últimos 112 anos. E não é para tudo isso, não. Tem que deixar bem claro que essa seca que estão sendo anunciados é mais na faixa oeste dos Estados Unidos. É ali na região da Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, e algumas áreas ali da região mais norte. Está pegando algumas áreas da Dakota, tanto da Dakota do Sul quanto da Dakota do Norte, pegando a faixa oeste de Nebraska, que é uma região extremamente, é um estado muito produtor, um dos maiores produtores de milho dos Estados Unidos, que é Nebraska. No entanto, o coração do Corn Belt, onde realmente está o maior volume de áreas, de produção de soja e milho, ainda não está tudo isso não, viu, Silmar? Então, choveu na semana passada, existe umidade no solo, as condições não estão para esse aumento que está ocorrendo hoje na Bolsa. E há previsões de chuvas para frente. No entanto, volto a frisar muito bem. A região Oeste, o Pacífico Leste, a região do Pacífico que banha o litoral da costa oeste dos Estados Unidos, está muito frio agora. E isso tira totalmente as chuvas dessa metade oeste dos Estados Unidos. Então, toda essa região, como eu falei, Califórnia, Utah, uma partinha de Cannes, Novo México, essas regiões, Nevada, são regiões que vão sofrer muito esse ano, com seca, falta de chuvas, mas ali não tem tanta produção de grãos. Então, as chuvas vão estar inregulares? Vão ser chuvas abaixo da média nos Estados Unidos? Vão. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. As chuvas, esse ano, elas vão estar mais na metade leste, porque o Atlântico está muito quente. Eu ouvi você falando aí, preocupações com o pessoal da laranja, com furacões, é um fato isso, não tem nenhum furacão se formando, não tem nada ainda nos radares. Mas o fato das águas do Golfo do México e do Atlântico Norte estarem mais quentes, isso favorece muito a formações de furacões. e isso vai levar a chuvas muito generalizadas para toda essa faixa sul e leste dos Estados Unidos, pegando muitas áreas produtoras de grãos, tanto soja, milho e algodão. Então, o produtor que está nos assistindo agora, tomar um pouco de cuidado, porque o mercado está muito alavancado. Então, precisa dessas notícias para fazer ganho. E os modelos, como eu disse, essa semana retornam com chuvas. A partir de quarta, quinta-feira, há previsão de chuvas. Então, não sei não se a partir de amanhã voltam a ter um mercado um pouco mais baixo por conta do retorno das chuvas. No entanto, será chuvas abaixo da média. Mas chuvas abaixo da média não significam quebra de produtividade. Veja o que aconteceu esse ano aqui no Brasil com a produção de soja. nós tivemos secas, tivemos chuvas muito abaixo da média e, mesmo assim, o Brasil colheu uma safra recorde de 137 milhões. Pois é, Mariclândia, eu concordo claramente com você que eu acho que o que explica isso aí, essa especulação forte lá em Chicago, tem a ver com a conjunção aqui também com a seca no Brasil, que derrubou a nossa safra de milho. Então, qualquer coisinha nos Estados Unidos faz diferença em termos de potencial de perda. Estamos tratando aqui dos dois maiores exportadores. O Brasil já perdeu essa situação de segundo maior exportador. A quebra é grande, efetivamente. Não sei se já terminou, se ainda tem chance de mais quebra. A gente já vai falar sobre isso também. Mas o mercado está muito sensível. Então, claro, isso leva a uma especulação natural. Agora, eu imagino que qualquer chuvinha que apareça agora nos próximos dias pode derrubar o mercado. Então, acho que é importante se alertar que você fez o produtor aí para ele não se embalar muito nesse negócio, porque, assim como subiu rápido, pode cair rápido também com qualquer nova chuva nos Estados Unidos. Marco Antônio... Seu Márcio, se você me permite, rapidamente. Sim. O mercado está numa linha muito teno. Ou, tipo assim, se der uma chuvinha, despenca. Qualquer modelo... O modelo mostrou uma seca de dois, três dias, ele aumenta. Então, assim, o produtor tem que ficar... Esse ano, essa linha vai ser muito tena entre ganhos grandes e perdas grandes, né? Ele vai ficar toda hora um para um lado, um para o outro. Mas pensar numa quebra nos Estados Unidos é muito precoce ainda. Os modelos não enxergam isso. Sem dúvida. É mais essa questão de sensibilidade que já quebrou no Brasil. Então, qualquer grão perdido nos Estados Unidos faz diferença. Isso, acho que deixa o mercado muito sensível, né? Marco Antônio, falando em Brasília aqui, trigo, perdão, milho, dê uma estabilizada. Como é que você está vendo o clima nesse momento? A gente não tem notícia aí do como é que foi no feriadão e como é que fica para frente aqui, começando pela questão do milho. Olha, tivemos chuvas aí na semana passada em algumas áreas, né? Choveu em algumas áreas do Paraná. Hoje de manhã estava chovendo no Paraná, no norte do Paraná. Tem chuvas muito boas amanhã para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Volta a chover no Paraná ao longo dessa semana. Volta a chover em São Paulo a partir de quarta, quinta-feira. Amanhã já dá, amanhã, essa faixa leste de São Paulo, aqui de, né, de Piracicaba para São Paulo, ali tem algumas chuvas. então, o que dá para falar, Silmar, que as quebras no milho se estancaram. Não dá para falar mais em um aumento da quebra. Independente do número que a consultoria ou que você está vendo, né, analisando, assim, não, assim, nós, quem está assistindo, está acompanhando, né, se é da safra, se é dessa, se é daquela, não importa. O que importa é, assim, aquele número provavelmente não caia mais. Porque essas chuvas realmente deram uma estancada nas perdas e como tem chuvas agora, ao longo dessas próximas semanas, dá uma estabilizada nas quebra. Mas é gigantesca, né, se você pensar, nós estamos falando de uma quebra em torno de 40, 45% para o milho safrinha esse ano. É algo recorde na história do Brasil, uma quebra de safra dessa magnitude, né, de 40, 40, 45% de perdas no Brasil. Isso faz o que você falou, deixa o mercado extremamente alerta, em estado máximo de alerta. Então, mas eu acho que não tem mais quebra, não, salvo alguma geada que ocorrer aí nesse mês de junho, mas por enquanto não tem nada de geada nos radares, viu, Silmar? Pelo menos isso é uma boa notícia. Agora, Marco Antônio, café, cana e laranja, como é que está o cenário aqui? São setores que também vêm sofrendo com falta de chuvas. Melhorou também nesses três casos? Olha, então vamos começar pela cana. Com chuvas no Paraná, chuvas no sul e leste de São Paulo, melhoram um pouco as condições para os canaviais e até mesmo dar previsões de que na semana que vem, venham ocorrer na terceira semana de junho, venham ocorrer chuvas em todo o estado de São Paulo, no norte do estado, depois em algumas áreas do Triângulo e Cerrado Mineiro e até mesmo em algumas regiões do sul de Goiás e sul do MS. Então, para cana, as condições são um pouco melhores. Apesar que essas chuvas só seriam benéficas para as lavouras que serão colhidas ou processadas no segundo semestre, mas isso dá um alento para a produção tanto de etanol quanto de açúcar para o segundo semestre. Então, provavelmente, a gente vai ver um aumento na produtividade das lavouras de cana ao longo do segundo semestre com as chuvas que estarão ocorrendo agora em junho nessas regiões de cana. Já para café, Silmar, eu tenho um certo medo dessas chuvas porque devido ao forte estresse hídrico que o café passou nessas últimas meses, março, abril e agora maio também, tem muito botão floral já apto a florir, por incrível que pareça. Nós estamos em maio, em junho, está longe de setembro para florir café. E eu, olha, eu não duvido se essas chuvas que ocorreram no mês de junho agora venham a induzir um florescimento totalmente fora de época, o que seria extremamente prejudicial para o café que está em plena colheita. Então, de uma forma geral, essas chuvas ajudam, ajudam, mas pode ser um fator prejudicial se houver abertura de florada em algumas regiões. Já para a laranja, a situação é mais ou menos igual. A laranja, agora, deveria ter um forte estresse hídrico para dar uma boa florada em agosto, que é o normal para a planta da laranja. Se começar a ter um inverno um pouco mais úmido, essa florada é menor. Aí, ela se divide em várias floradinhas e isso também prejudica a safra 2022. Então, essas chuvas agora, em julho, não é de todo bom, não, Silmar. É mais, eu assim, para essas culturas que precisam de um déficit hídrico agora, ela vem muito mais para ser prejudicial do que benéfica. Apesar, deixar bem claro, apesar que chuva sempre é bom quando você tem um ambiente seco. Mas, para algumas culturas como café e laranja, nessa época do ano, é a mesma coisa falar de chuvas para o algodão, que nessa época do ano também não é nada agradável. Muito bem, para finalizar, Marco Antônio, o pessoal está começando o plantio de trigo no Rio Grande do Sul, no Paraná já está bem adiantado. Como é que está o cenário para o trigo em termos climáticos, Marco Antônio? Nossa, eu vou matar isso em duas palavras, bom continuará, bom invista pesadamente. Olha só, mas isso está num cenário aqui até a colheita? Até a colheita, pelo seguinte, há previsões, até hoje de manhã eu estava com uma cooperativa do Rio Grande do Sul, uma grande cooperativa do Rio Grande do Sul falando de trigo, e Silmar, apostem pesado no trigo esse ano, porque há previsões de chuvas boas para o trigo ao longo de toda a safra. O único senão é que como tem muita umidade no Rio Grande do Sul, principalmente na tua terra, ali, isso pode ter uma pressão maior de doença, mas o produtor está tranquilo com relação à manutenção, o manejo dessas lavouras. É só isso, mas é um ano que dificilmente vai faltar chuvas ou vai faltar água para o trigo. eu apostaria pesadamente no trigo esse ano. Muito bom, então isso aí que explica o porquê o pessoal está falando no Rio Grande do Sul e aumenta até acima de 20%, coisa que eu nunca tinha visto. O preço está bom, com a tendência do clima também positivo, imagino que isso vale a pena realmente esse investimento e até porque o Brasil precisa de mais trigo. Marco Antônio, muitíssimo obrigado por participar mais uma vez aqui no nosso agrimercado, uma boa tarde, uma boa semana, até a próxima. Eu que agradeço Silmar, qualquer coisa a gente retorna aqui para falar com vocês, alguma novidade principalmente dos Estados Unidos. Uma boa semana a todos, obrigado. Muito bom. Ok, vamos em frente e vamos conferir rapidamente aqui o nosso mercado físico, começando pela soja. Vamos ver o nosso gráfico aí, nosso quadrinho. Soja com diferentes variações aqui, dependendo da região, refletindo aqui o comportamento de Chicago na sexta-feira, câmbio também, oscilações pequenas, mas para os dois lados. Tem Cascavela aqui subindo 0,3%, por exemplo, enquanto Sorriso cai 0,6%. E outras praças aqui, especialmente lá na região do Mato Opiba, operando com instabilidade, sem alterações, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Vamos ver o milho rapidinho? Preços do milho, sim, preços do milho com oscilações fortes aqui, para cima e para baixo, mas principalmente para baixo, como é o caso do Paranaguá, aqui caindo 4,6%, 83 reais. Cascavela no Paraná subindo 1,1% para 95, Sorriso cai 1,3%, outras praças aqui, com pequenas variações, ou operando com instabilidade. No caso, PECOLa no Oeste Catarinense, 94 reais por saca, sem alterações, pelo menos até amanhã de hoje. A gente daqui a pouco dá mais uma conferida no mercado físico também de outros produtos. Mas antes disso, vamos em frente com as nossas informações desta segunda-feira, início de semana, começando pelo Boletim Foco do Banco Central, que tradicionalmente sai todas as segundas-feiras, com as previsões dos analistas do mercado financeiro sobre a economia. O pessoal está acreditando no crescimento maior do PIB, mas também da inflação. Vamos ver os detalhes. Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram a estimativa para o PIB de 3,96% para 4,36%. A projeção para a inflação subiu de 5,31% para 5,44%. Essa foi a nona alta consecutiva do indicador. Os economistas esperam uma taxa Selic de 5,75%, mantendo a projeção da última semana. atualmente, os juros estão em 3,5%. Em relação ao dólar, as apostas foram mantidas em R$ 5,30. Com foco nas chamadas Big Tech, grandes empresas de tecnologia como Google, Amazon, etc., líderes dos sete países mais ricos do mundo, o G7, chegaram a um acordo neste fim de semana para tarifar as 100 maiores empresas do planeta e impedir que elas transfiram lucros de um país para outro, países que cobram menos impostos, impostos mais baixos. Diretamente em Nova Iorque, quem conta é Eduardo Barão. Reunidos em Londres, ministros das finanças se comprometeram com um imposto mínimo de 15% sobre os lucros das grandes corporações, um pouco abaixo da alíquota de 21% proposta pelos Estados Unidos. A nova regra deve atingir principalmente gigantes do setor de tecnologia, como Apple, Google, Facebook e Amazon, que declaram lucros pequenos em vários países para escapar de uma tributação maior no lugar onde tem sede. O ministro das finanças britânico disse que depois de anos de discussões, o G7 havia conseguido um acordo histórico para reformar o sistema tributário global, para torná-lo mais adequado à era digital, mas principalmente mais justo. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que a reforma vai acabar com a corrida por quem cobra menos imposto e garantir justiça para a classe média e os trabalhadores nos Estados Unidos e em todo o mundo. A expectativa do G7 agora é que a ideia seja endossada pelo G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo incluindo o Brasil. E os primeiros indicativos para a próxima safra brasileira de grãos apontam um quadro otimista. É o caso da soja no Mato Grosso, principal estado produtor dessa oleaginose, onde o IMEA, o Estesuto Mato Grosso da Economia Agropecuária, está prevendo um salto no plantio, na área de plantio para a próxima safra, que está longe ainda, começa lá por setembro, outubro, mas já antecipadamente prevê aqui um aumento de 3% na área e deve chegar perto de 11 milhões de hectares. Produtores matogrossenses de soja estão animados com a estimativa divulgada pelo Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o IMEA. As perspectivas recordes são para a área plantada e de produção para a safra 2021-22. A área deve ser ampliada em 3,19% e a projeção é de 10 milhões e 790 mil hectares. A elevação é reflexo dos preços do grão em patamares altos, que favoreceu a relação de troca grão-insumo e também a existência de áreas de pastagens que podem se tornar locais de plantio. No que se refere às regiões do Estado, o maior aumento na área cultivada ocorreu na região norte com elevação de 14,47% no comparativo com a safra 20-21. Em decorrência do incremento na área, a produção esperada no Estado também foi elevada e é estimada em 37 milhões e 260 mil toneladas, acréscimo de 3,37% se comparado ao ciclo 2020-21. A expectativa é que os rendimentos se mantenham em 57 sacas por hectare. Muito bem, lembrando que isso é somente ainda uma primeira projeção para a próxima safra que ainda vai ser plantada lá no segundo semestre. Muito bem, vamos em frente aqui dando mais para conferir o nosso indicador de mercado físico. Hora de ver agora o preço do boi gordo, é isso? O boi gordo aqui segue firme no mercado físico assim como no mercado futuro. Tem oscilações para cima aqui em norte do Mato Grosso, 0,3% para R$ 304,00 arroba. Campo Grande e Mato Grosso também com alta, 0,7%. Oeste do Rio Grande do Sul alta maior ainda de 0,9% para R$ 11,00 pelo quilo vivo que equivalente a R$ 330,00 pela roupa, está acima do resto do mercado. A raça tuba de R$ 318,00 aqui no Rio Grande do Sul de R$ 1,00. Cacoal está estável. Cacoal, lá em Rondônia com alta de um ponto percentual, R$ 305,00 pela roupa. Vamos ver o café? Preços do café com queda. Queda 1,2% no sul de Minas, o Arábica, R$ 840,00. R$ 850,00 é no Cerrado Mineiro, menos 1,2% também. É... Conilon. Conilon também estável. Lá em Cacoal, Mato Grosso, perdão, Cacoal em Rondônia R$ 455,00 por saco de 60 quilos, preço estável nesse caso do Conilon. O que mais? Temos também o arroz. Arroz em casca no sul do país com queda acima de 2%. 2,1% em Alegrete, 2% Pelotas, 2,1% também Dom Pedrito, lá R$ 74,55 lá no sul do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Preços se ajustando, portanto, para baixo da casa dos 80 já. E para finalizar, temos o algodão aqui, o algodão com a queda mais forte hoje, 0,8% hoje pela manhã. R$ 4,98 é o preço pela Libra Peso em São Paulo. R$ 4,98 queda de 0,8%. Bom, vamos em frente com as nossas informações. Dá tempo ainda da gente dar um breve boletim da pandemia que retoma seus trabalhos hoje, ó. CPI da pandemia lá no Congresso, ouvindo aqui o atual ministro da Saúde. Vamos ver. A CPI da pandemia retoma nesta semana a agenda de depoimentos. Quem fala na terça-feira é o ministro da Saúde. Marcelo Queiroga será cobrado sobre Copa América no Brasil, a autonomia dele à frente do cargo e a existência de um suposto gabinete paralelo da saúde para orientar o presidente nas questões ligadas à pandemia do coronavírus. Esse, inclusive, será o novo foco das investigações depois que foi divulgado o vídeo de uma reunião entre Jair Bolsonaro e um grupo de médicos no Palácio do Planalto. A prioridade agora é convocar o deputado Osmar Terra que teria organizado o encontro e o médico Paolo Zanotto que no vídeo fala da proposta da criação do grupo. Também deverão ser ouvidos nessa semana o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco na quarta-feira e na quinta o governador do Amazonas Wilson Lima. O depoimento dele seria no final do mês mas foi antecipado depois da operação da Polícia Federal no Estado para investigar desvio de recursos públicos que deveriam ser destinados ao combate à pandemia. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado dessa segunda-feira lembrando que 18h30 agora final da tarde estamos de volta aqui com o consultor Agromais e o fechamento dos mercados nesta segunda-feira. Boa tarde e até mais. Boa tarde